Quero aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Vamos resolver mais uma questão do Enem 2014. Esta aqui fala sobre estatística, mais especificamente sobre o valor da mediana, e nós vamos usar também a média aritmética. Leia comigo! Os candidatos KLMNP estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos cinco candidatos. Então, está aqui a tabela. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para a qual a mediana das notas obtidas por ele nas quatro disciplinas for a maior. O candidato aprovado será, então, quem? Ora, amiguinho, é muito simples. Teve cursinho que resolveu essa questão e chegou até na resposta correta, só que resolveu de maneira errada. Vamos aprender a resolver agora em se tratando de mediana. É o seguinte, mediana é um valor de tendência central. Então, no caso aqui, como tem quatro notas, é um número par de notas, eu vou ter dois números que vão estar no centro, é ou não é? Então, o valor vai ser a média, o valor da mediana, no caso, vai ser a média aritmética entre esses dois números que estão no centro. Por exemplo, o porém dessa questão é que os números não estão organizados em ordem crescente. É ou não é? Repara só na tabela. Não está em ordem crescente. Então, primeiro, nós vamos colocar em ordem crescente. Vem comigo. No candidato K, já até está, né? 33, 33, 33, 34. O L, olha aqui, vai ser 32. Vou botar todos aqui, 33, 33, 33 e 34, certo? O L vai ser 32, 33, 34 e 39. Estou colocando em ordem crescente. O M vai ser 34, 35, 35 e 36. O N vai ser 24, olha aí, nota pequena ali, 35, 37 e 40. E, por fim, o P vai ser 16, olha aí, nota pequenininha do P, né? 26, 36 e 41. Pronto, agora sim está na ordem crescente. Agora, o que nós vamos fazer é pegar os valores centrais, é isso aí, e calcular a média aritmética entre eles. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Nesse candidato K aqui, 33 e 33, não preciso nem tirar a média aritmética. A média aritmética aqui vai ser o próprio 33. Vou botar do lado ali só para a gente não se atrapalhar. Então, 33 vai ser a mediana. Agora, o candidato L, olha só, 33 e 34 são os valores centrais. 33 mais 34, 67. Dividido por 2 vai dar 33,5, é ou não é? Só fazer de cabeça, não precisa nem fazer os cálculos aqui. Então, 33,5. Por enquanto, quem está ganhando aqui é o L. Agora, o M vai ser 35. Olha aqui, os dois valores do meio são iguais a 35. Então, o M está ganhando. Aqui, 35 mais 37, 72. Metade de 72, 36. Então, por enquanto, quem está ganhando é o M. Agora, vamos ver o candidato P. 26 mais 36, 62. E a metade de 62, 31. Então, o que teve a maior mediana, como você pode ver, o aprovado vai ser o que teve a maior. Então, o candidato A aprovado foi o que teve a maior, que foi o candidato N, letra D. Beleza? Gostou do vídeo? Deixe aquele seu gostei e clique aqui no logotipo do Matemática Rio para se inscrever e fazer parte da nossa família matemática. Abraço, tchau! E aí E aí E aí